Olá, entusiastas dos negócios e da inovação automotiva. Preparem-se para mergulhar nas águas da revolução elétrica com uma notícia que vai fazer seu coração acelerar. A Volvo acabou de lançar o SUV elétrico EX30 com um preço que vai te deixar de queixo caído, equiparando-se ao do Jeep Compass Flex. Neste vídeo vamos desvendar os segredos por trás desse feito extraordinário. São cinco pontos intrigantes que explicam como a Volvo conseguiu alcançar esse preço surpreendente. De matérias recicláveis a uma estratégia de produção inovadora na China e não podemos esquecer do toque minimalista que dá o tom moderno a essa revolução sobre rodas. Fiquem ligados porque a indústria automotiva está passando por uma transformação incrível e nós estamos aqui para desvendar cada detalhe desse futuro eletrificado. Não percam! Vem com a gente! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. Enquanto diversas marcas de veículos começam a trazer carros mais caros ao país, pois acabam sendo mais rentáveis para as fabricantes, a Volvo pegou a mão contrária. Tanto é que o novo EX30, o SUV, ele já está em pré-venda no Brasil, mas chega às mãos dos primeiros compradores apenas a partir de marco. E a ideia é justamente oferecer baixo custo e abrir a porta de entrada ao mundo premium ao consumidor. Mas a pergunta que não quer calar, como a Volvo conseguiu ter um carro elétrico com preço de Jeep Compass Flex? Antes, porém, de mencionar os cinco principais pontos que fazem do EX30 um carro de baixo custo para a Volvo, cabe lembrar que o modelo de entrada da marca tem preços a partir de R$ 219.950 antes de ser taxado. Provavelmente o valor irá subir bem mais em janeiro. Ou seja, quase o mesmo que a versão intermediária do Compass Limited T270, que custa R$ 217.990. O primeiro ponto é o tamanho compacto. Afinal, quanto menor o carro, menos matéria-prima é gasto em sua construção, e assim menos custos para a fabricante. O EX30 trata-se do menor carro presente no portfólio da marca. Tem 4,23m de comprimento, 1,84m de largura e 1,54m de altura. Para comparação, o XC40 tem respectivamente 4,44m, 1,86m e 1,65m. O motor elétrico do Volvo X30 é um. Montado, o eixo traseiro rende até 276 cv. Tem 35 d torque. Desse modo, como em todo carro elétrico, não exige tantas peças, óleos lubrificantes e detalhes vistos em carros a combustão. Assim, da mesma forma que veículos movidos à bateria são mais baratos de reparar. Também tem construção mais simples e, portanto, mais barata. E quanto à produção? Por falar em valores baixos, o fato de o modelo ser produzido na China consegue mão de obra mais barata e, assim, pode passar um valor menor ao consumidor final. Isso se deve ao desenvolvimento em parceria com a dona da marca sueca, a chinesa GELA. No X30, a plataforma já nasceu elétrica e, assim, consegue valor competitivo ao redor do mundo. Também aposta no grande volume de produção local para ter vantagem de valor. O compartilhamento de componentes é um projeto pensado também. Rendem baixo custo de produção e, consequentemente, preço mais baixo. O carro, ele tem visual futurista e minimalista. Isso, evidentemente, rende economia de custos. Afinal, quase todas as funções são concentradas em uma tela central de 12,3 polegadas. Até os comandos dos retrovisores, por exemplo, são realizados pela central multimídia. E o fato de não ter quadro de instrumentos em posição convencional, tampouco botões de um painel, também gera economia de custos de produção. Os comandos dos vidros foram para o console central, afinal, nas portas, só tem as maçanetas. Por fim, nas diversas partes do interior e exterior do modelo, há materiais recicláveis. O SUV tem cerca de 25% de alumínio e outros 17% de aço e plástico recicláveis. De acordo com a fabricante. No interior, tem um e tecido composto por 70% de poliéster reciclado, o que também diminui custos de produção. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.